Os queridos, amem hoje em ti Fala com a bondade, fica o pé de mim Meu coração aberto está, da tua voz ouvir Tente de loucores, e gozo pra discernir Fala com a bondade, fala com muito amor Vem ser normal para sempre, viver direito e cor Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Fala com a bondade, fica o pé de mim Viver de ente e por Falar em cada dia Sem viver do bom Ouvir a voz que eu quero E neste mesmo som Ouvir a voz de Deus A essas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que nem mesmo ao seu filho Que nem mesmo a seu próprio filho Poupou Antes não entregou por todos nós Como não nos dará também Com ele todas as coisas Quem te dará acusação Contra o escolhido de Deus Se a Deus que justifica Quem os condenará Pois é Cristo que morreu Ou antes Quem ressuscitou Dentre os mortos O qual está a direita de Deus Também intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de Ti Somos entregue a morte Todo dia Fomos reputado Como ovelha Para o matador Mas em todas Essas coisas Somos mais Do que vencedor Por aquele que nos amou Amém O vale agradecido Senhor nosso Deus E Pai Nós te damos graça Senhor Por essa oportunidade Que tu nos forçamos Obrigado Jesus Pelo teu povo Que nessa noite Se congrega Que vai te adorar Vai exaltar o teu nome E glorificar o teu nome Porque é só pra dizer Tudo o que acontecer Nessa noite É para ti O amor É para ti O amor É para ti A honra Porque sem que nós somos Nada Deus Muito obrigado Jesus Que pedimos a tua bênção Senhor Que teu Espírito Santo Venha ter liberdade Nessa noite Para trabalhar O nosso meio Porque aqui é o teu lugar E assim se espere No Senhor E com a pera Da maneira que tu queres Em nome de Jesus Nós te damos graça E entregamos tudo Nas tuas mãos Amém